Curuaçu, cidade que me acolheu de braços abertos, cidade de várias riquezas, de vários contextos históricos, nós temos o Largo Cerro da Mesa, temos o Cristo, o Pássaro Grande, temos o Museu, onde conta a história de Uruaçu, onde tem vários instrumentos do passado que participaram da história de Uruaçu. E eu tenho que agradecer a toda a população de Uruaçu pelo apoio que me deram. Quero agradecer também a Deus, porque sem Ele eu não tinha chegado até onde eu estou. Quero agradecer a minha família, aos meus coordenadores do Uruaçu. Quero agradecer também imitamente aos meus patrocinadores que me proporcionaram estar no Museu Goiás. Quero agradecer também a toda a população de Uruaçu, que sem vocês eu nunca teria conseguido pela ajuda, pela força, pelo incentivo. E hoje eu estou aqui me despedindo de vocês com a dorzinha no coração, mas eu tenho certeza que o Uruaçu vai ser bem representado pela nossa próxima candidata. Legenda Adriana Zanotto